Olá, você que acompanha a boa programação da TVA, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Alexandre Gonçalves e já estamos no ar com mais uma edição extra, nosso ponto de encontro semanal para dar visibilidade ao que é pauta na Assembleia Legislativa e repercute por toda a Santa Catarina. Hoje vamos falar sobre projetos e propostas relacionadas à economia e a política sociais para os catarinenses. Os nossos convidados são João Paulo Mestre, ele que é do grupo ND de todo o sul do estado e João e Ederson Moraes do canal Ideal de Xancherê, ou seja, o Oeste, o Sul e na minha pessoa o Vale do Itajaí representado aqui na programação da TVA. Ederson, obrigado por ter aceito o nosso convite legal, está novamente contigo, seja muito bem-vindo. Olá, você Alexandre, olá João Paulo, todo mundo que está acompanhando a gente, é um prazer poder participar e falar sobre temas importantes mais uma vez junto com vocês. João Paulo Mestre, muito legal estar partilhando desse espaço novamente contigo, obrigado por ter aceito mais uma vez o convite, seja muito bem-vindo. Olá, é um prazer muito grande, Ederson, Alexandre e a toda a nossa audiência da TVA. Gostei da referência que você fez à geografia catarinense representada aqui nesse triângulo, temos ao centro e à sede da nossa Assembleia Legislativa e o estado de Santa Catarina que tem peculiaridades muito fortes em cada uma de suas regiões. Então, sempre que se tem um debate sobre um assunto, a possibilidade de reunir colegas de regiões diferentes, das regiões mais diversas possíveis, enriquecem o nosso debate, sem dúvida nenhuma. Santa Catarina é diferente nesse aspecto. As regiões são muito fortes nas suas características em todos os aspectos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Coisa boa. Quero começar contigo, João. Vamos começar falando da medida provisória que trata de baixar, né? Reduzir a líquida do etanol para tentar dar uma equilibrada aí com o custo da gasolina. O que é que tu pode nos falar? Isso faz parte aí de um contexto maior aí que vem acontecendo em todo o Brasil para a gente avaliar essa medida provisória desse início. Pois é, essa questão do etanol, do combustível, é tocar numa parte muito sensível da economia. A política, essa medida encaminhada pelo governo do Estado, concedendo esse chamado crédito presumido aí do CNS para as distribuidoras de etanol, é uma medida que contempla um debate que está bastante acalorado nessa questão de combustível nesse momento. A gente teve aí, nos últimos dias, praticamente só se falou do preço do combustível e aí pontualmente na questão do etanol para manter esse diferencial mais competitivo do etanol em relação à gasolina. E, bem, num momento bastante importante, a gente tem que lembrar que teve uma redução de alíquotas da gasolina e também aquela decisão lá do Supremo. Acho que, inclusive, aqui nós já debatemos sobre isso em outra ocasião, foi num programa contigo, Alexandre, em que a gente discutiu essa questão. Então, a proposta que está sendo apresentada pelo governo do Estado, creio que guardadas as necessárias discussões econômicas e legais também sobre esse aspecto, mas é uma medida extremamente importante que, me parece, vai encontrar respaldo no Parlamento Catarine. Então, esse valor, essa mexida, eu diria, na questão do valor do etanol, de uma das alternativas de combustível aqui para a nossa região, é aquela necessária modificação na sempre dura carga tributária e que, muitas vezes, estabelece o desequilíbrio em favor de uma ou de outra. É uma questão de isonomia de condições para manter essa competitividade. Ederson, sua avaliação inicial sobre esse tema, depois temos muitas coisas aí para aprofundar, que é a questão do peso da carga tributária e também o impacto na arrecadação do Estado. Bom, pois é, quando a gente fala em redução de carga tributária, falando enquanto consumidor, a gente sempre fica muito feliz. E aí existe a possibilidade de realmente chegar para o consumidor esse valor reduzido, ainda não tem essa informação de quanto que realmente poderia reduzir e tudo mais, mas eu acredito que, quando você coloca isso no primeiro momento, você, é claro, já tem esse ponto positivo, esse aspecto para ser levado em consideração. E eu acompanhava recentemente, que em função dessas questões da gasolina, das mudanças, do valor do ICMS e tudo mais, quatro estados e Santa Catarina não estava na lista deles em que valia a pena você colocar o álcool, você abastecer com o álcool. Então, quer dizer, o álcool, ele deixou de ser vantajoso. E aí agora precisa-se encontrar formas de você equilibrar, fazer o consumidor, então pensar em realmente, ah, vou colocar o álcool aí de novo na possibilidade, né, de abastecer meu veículo, é com essa redução. Aí, é claro, a gente vai entrar nessa discussão e onde tem muitas pessoas que podem se aprofundar mais a respeito desse assunto, que é, tudo bem, esse recurso que deixa de ser arrecadado, o que acontece? Então, tem que entender também o impacto nesse sentido. Mas falando enquanto consumidor, e é claro, a gente sabe que o nosso país, de maneira geral, em tudo que é produto, tem uma carga tributária muito alta, é difícil você pegar algum item em que as pessoas digam, não, aqui está justo, hein, aqui a carga tributária está boa nesse produto. É difícil você pensar em alguma coisa em que tenha uma carga tributária mais baixa. Então, de cara, você olha para isso e diz, olha, vai realmente incentivar, vai estimular o setor e, quem sabe, aquecer também o setor nesse sentido, que, com certeza, gera muitos empregos também, né, Alexandre? O que está acontecendo com o preço dos combustíveis, do ponto de vista do consumidor, seja um exemplo muito prático do peso dos impostos. Muitas vezes, o cidadão comum, a gente fica falando, a carga tributária é pesada, é pesada, é pesada, e a gente não consegue dimensionar. E eu acho que, se a gente puder falar das nossas realidades, nas nossas regiões, a gente pode ter essa clareza para passar para quem nos assiste. Por exemplo, em Blumenau, quando a gente fez aquele programa que você se referiu, Mestre, que, se eu não me engano, foi em julho, isso, foi em julho, quando o governo assinou aquela medida provisória, a gasolina, para eu vir aqui para Florianópolis, de Blumenau, estava na casa dos 7,40. Hoje, eu paguei, antes de sair de lá, 4,89. Poxa vida, nós estamos falando aí de uma diferença bastante importante. E aí, eu acho que, talvez, isso que esteja acontecendo, a lei de satisfatórias, se bem que ainda é provisório, é pedagógico, porque a gente tem esse conhecimento do peso da carga tributária num setor tão vital. Eu vejo, nessa questão dos combustíveis, em particular do etanol, desde a utilização, desde uma criação política federal, nessa questão do etanol, eu acho que tem debate em âmbito federal, está se devendo um debate há muito tempo sobre essa questão da tributação. Você lembra, se criou essa alternativa do álcool, a mistura do álcool, como uma forma brasileira de enfrentar essa questão do petróleo. E nunca eu vi um debate avançar nesse sentido. Então, a gente ficou muito restrito nessa discussão. E outro detalhe que eu chamo a atenção é que eu sou da opinião de que esses produtos, que são considerados fundamentais, que são primários, e eles estão em absolutamente todos os setores, que é a questão dos combustíveis, é necessário se ter subsídios, quando possível, ter uma política equilibrada para evitar o prejuízo de um ou de outro item desses produtos. Então, não se teve o debate que a gente teria. Eu imaginei, quando surgiu a questão do etanol, que nós teríamos uma política federal de um incentivo maior, que a gente pudesse utilizar isso com uma marca brasileira mais forte. Não é o que aconteceu. E aí Santa Catarina agora debate essa discussão dessa paridade, esse crédito presumido para estabelecer uma igualdade de luta, diríamos assim, para esse item. E o Ederson coloca bem. O problema está no abrir mão de arrecadação por parte do governo. Mas, no momento que o governo encaminhou a proposta, eu imagino que já tenha sido feita a discussão necessária para que o debate seja resumido, porque trata-se de uma medida provisória que já está em vigor, desde a data da expedição, e que precisa ser validada pelos deputados. Então, me parece que a gente está avançando em favor do equilíbrio etanol-tributação. Como é que está o preço do combustível hoje aí na região sul, em média? R$ 4,79, R$ 4,80. Ele está nessa faixa aqui. Tem uma guerra muito grande. A gente chama a nossa atenção aqui porque o produto é buscado em canoas no Rio Grande do Sul, em uma parcela menor, e a parcela maior em Itajaí. E aí a gente ouve os donos de postos reclamando muito sobre o peso, inclusive do fator transporte. Mas aí eu vejo que o preço do combustível praticado em Itajaí, que é base, ou praticado em Blumenau, ou o preço aqui do sul está equilibrado. Eu acho isso muito estranho. Às vezes até um pouco mais baixo aqui, já abasteci com o litro para o combustível mais caro na região próxima em Itajaí, em Joinville, por exemplo, em relação ao preço que estava aqui. É, não, isso é uma distorção difícil de ser explicada. Em Blumenau tem uma das gasolinas mais caras de Santa Catarina. Eu citei o exemplo desse posto ali, R$ 4,80 e poucos, mas é um ponto fora da curva, que normalmente os postos cobram um valor mais se comparado com as demais cidades. E nós estamos a 40 quilômetros de Itajaí. Se bem que tem uma dificuldade muito grande, como você falou, da questão do transporte, porque apesar de perto, para você chegar de Itajaí a Blumenau com a situação das estradas como está hoje, é uma novela, é uma viagem de uma hora e meia, uma hora e quarenta. Ederson, eu quero te ouvir aí sobre esses apontamentos que o João Paulo fez também, sobre essa questão, como é que está o preço aí, e essa questão também pedagógica. Tipo, ponto, está vendo o tamanho do impacto dos impostos no nosso bolso. Pois é, a gente chegava a ver o preço do combustível aqui, R$ 7,25, R$ 7,26, R$ 7,30. Hoje a gente consegue observar valores na faixa de R$ 4,90, a próxima R$ 5,00. Então, um pouco mais alto do que vocês observam aí, mas a gente está falando de um chanxerém específico, uma cidade um pouco menor, um custo de logística também diferente, com relação aqui, principalmente tendo em vista as nossas rodovias, que algumas estão melhorando um pouquinho mais, BR-222 recebendo um pouco mais de atenção agora, mas isso acaba prejudicando também em termos de logística, para fazer o transporte também. Então, nós temos um preço muito diferente. Você colocar de um valor de R$ 7,25, você colocar um valor de R$ 5,00, que seja para arredondar, você colocar R$ 2,25, R$ 2,30 por litro de combustível, você levar em consideração que a maioria dos carros, R$ 50,00, R$ 55,00, nessa faixa, o tanque do combustível, é uma diferença muito grande. Na hora que você vai encher o tanque, principalmente, você sente esse impacto. Quem colocava, tinha o costume de deixar o carro chegar próximo da reserva e encher o tanque, naquele período, ficava apavorado. O cara pensava duas, três, quatro, cinco vezes antes de passar no posto de combustível. E realmente, você sente, você consegue mensurar esse impacto. Então, você tem essa noção do quanto que isso realmente pesa. é um problema, é uma questão realmente de necessidade, porque nós temos inúmeros setores que dependem muito dessa questão do transporte e vamos lá, a própria questão do nosso dia a dia, a nossa locomoção. Então, também acredito que precisa haver um incentivo maior e ter esse cuidado em tributar situações como essa, pensando justamente em fomentar e alimentar, fazer com que fortaleçam outras atividades. Então, o preço do combustível realmente é algo que a gente tem que levar em consideração. E tornar agora o etanol mais competitivo, eu acredito que vai ajudar bastante também, porque aqui eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre o etanol. Ah, vou abastecer, vou aproveitar o etanol e tal, porque já há algum tempo em que ele não se tornava vantajoso, como a gente vinha comentando. Então, com certeza, isso acaba se tornando bem interessante, bem importante para a gente ver uma mobilização também nesse aspecto. Eu acho, Alexandre, aproveitando aqui, a gente tem que lembrar que nós tivemos, eu não sei exatamente, acho que foi março, que a gente teve aquela decisão, aquela lei federal, uma lei que reduziu a alíquota sobre a gasolina. E teve também aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que foi feita referência aí, diminuindo essa base de cálculo. Foi março, né? Então, é mais do que necessário, não é nem justo, é mais do que necessário que se trabalhe também nesse sentido por aqui para dar essa equidade em termos competitivos para o etanol. Agora, e aí tem dois assuntos, o mestre puxou bem, o Ederson complementou, essa questão, o etanol foi uma alternativa criada e hoje ela realmente não chega nem a segundo plano, é muito difícil você ver as pessoas interessadas em abastecer uma campanha de incentivo, parece, eu até às vezes custo acreditar que ainda tem alguém que use e é um pecado porque era uma tecnologia aqui nossa, brasileira e tal, que acabou ficando num segundo plano e também se, tem que ver se ainda é viável, se é uma alternativa que tem que ser levada em conta. E outra grande preocupação que já foi citada é a questão da arrecadação, daqui a pouco a gente vai sentir os efeitos disso ou não, porque é o que todo mundo fala, os governos, principalmente, governo federal, governos do estado, estavam com uma arrecadação bastante grande nos últimos tempos por conta de uma série de fatores e um dos fatores que estavam enchendo os caixas dos governos era a questão dos combustíveis, porque como o mestre falou, todo mundo precisa abastecer, todo mundo precisa andar e esse dinheiro em tese, o que a gente sempre espera, ele é revertido para políticas importantes na área da saúde, na área da educação, menos dinheiro no caixa certamente vai ter um impacto bastante importante e agora resta saber como é que vai ser esse impacto nas contas do governo do estado, Ederson. Ederson, só queria fazer uma observação rapidinho aqui, Alexandre, tu toca nessa questão do etanol, veja, ele foi criado para ser um produto com uma política de prestígio aqui no país, aqui no Brasil, hoje, ele está relegado a um plano que está além inclusive da alternativa do gás, que também nós importamos em termos de combustíveis, ou seja, tem que se entender por que o etanol não ganhou a atenção que a gente poderia e teria, deveria ter nesse processo, então, é uma coisa bastante estranha, outra coisa, o combustível, não sei, daqui mais alguns meses, mais um mês, dois meses, eu tenho curiosidade porque nós temos ingrediente em termos de combustível, de gasolina, Petrobras, Petrobras, o governo é majoritário, mas não é único, eu não sei até que ponto essa gasolina que reduziu esse valor, até quando será assegurada nesse índice, se nós não vamos voltar aos sete aí, eu sou reticente com relação a isso, mas confesso que essa questão econômica não é lá a minha praia. De fato, você pega essa questão, quando a gente fala matemática é a simples que eu fiz curso de jornalismo já por não gostar tanto de matemática, então me afasta um pouquinho dessa área, mas a gente passa a entender, vamos lá, está faltando R$2,30, está faltando R$2,40, está faltando pouco mais de R$2 por litro do preço do combustível, de onde vai sair esse valor? O governo tem comprometido, tem destinado X para tal área, Y para tal situação, e aí esse valor vem de onde? A gente precisa entender isso, ou quer dizer, simplesmente vai cortar e tudo vai continuar acontecendo da mesma forma, então essa informação também é importante, como isso é colocado? O grande problema é o que? Pela questão da corrupção, o eleitor, digamos assim, agora pensando nessa questão de eleições, ou o cidadão de maneira geral ele pensa assim, pois é não, é esse valor que está deixando de ser arrecadado, é porque existe aquela margem, o pessoal aqui, ali trabalha esse valor, essa diferença, então realmente não vai fazer falta, mas numa matemática simples em que você arrecada um valor e você deixa de arrecadar, vai faltar em alguma ponta, então acho que o cidadão precisa ter uma clareza também nesse sentido, olha, nós estamos reduzindo esse imposto e esse valor do imposto, a porcentagem daqui, ela seria destinada para tal área, e que isso pode afetar, pode comprometer tais e tais programas, porque aí beleza, agora a gente fica feliz, vamos lá, reduzindo o preço do combustível e depois, eu quero saber qual vai ser o resultado depois, qual vai ser o setor, qual vai ser a área que vai ser afetada e que vai deixar de receber recursos, porque isso vai acontecer em determinado momento, a gente vai estar percebendo isso e eu concordo com essa, a gente tem aí a situação agora de um momento com uma característica e que a gente não sabe se ela vai se perpetuar, se ela vai ter uma continuidade para o ano que vem, então, acionistas, existe toda uma pressão, a Petrobras teve, a gente cansou de ver na mídia, os lucros, o quanto os acionistas conseguiram ter de retorno e tudo mais, mas a gente sabe que nesse meio uma empresa é para ter lucro, uma empresa é para lucrar, então vamos lá, será que todo mundo vai ser bonzinho assim nesse sentido? Não, tudo bem, a gente ganhava X, agora pode ser menos de X que está tudo certo, nós estamos satisfeitos mesmo assim, a gente sabe que na realidade não é bem assim que funciona, então vamos lá, vamos esperar os desdobramentos aí para frente para entender até que ponto esse preço vai conseguir se manter nessa casa ou quem sabe até reduzir, todo mundo torce para reduzir, mas a gente sabe que no final, no final, quando as contas chegam a situação pode mudar. Pois é, a gente, não há dinheiro sobrando nos governos para deixar claro, a gente pode até questionar a aplicação, melhor aplicação dos recursos, mas um país e um estado que tem gente passando fome, que tem gente com dificuldade de acesso à educação, à saúde, certamente não tem dinheiro sobrando, porque a gente, todo o dinheiro que tiver, a gente precisa aplicar e priorizar nessas áreas de atendimento, então essa é uma clareza, então isso está faltando, podia ser aplicado melhor, tem essa questão da corrupção, que isso passa uma imagem também distorcida dos gastos do poder público, sim, isso é verdade, isso acontece, mas a gente tem que ter essa clareza que não há dinheiro sobrando, que não se pega dinheiro para fazer lucro, fazer caixa para os governos do estado, e a gente também, a gente está aqui cheio de dedo e tem que ter cuidado, nós também não vamos entrar no mérito, é que nós estamos, todas essas ações são ações num período eleitoral, tem impacto nas eleições nacionais, tem impacto nas eleições estaduais, que a gente até, por conta da legislação, não pode detalhar muito, mas é isso, então não precisa ser matemática, a gente sabe, então o que a gente espera é que uma coisa mais consistente a partir de 2023 com tudo que pode acontecer com o resultado das urnas. Senhores, eu vou encerrar esse primeiro bloco, encerrar essa parte aí, e vamos no segundo bloco falar de uma área que também ainda continua a ver com economia, com competitividade, de um segmento que é muito forte aí na região do Ederson, que é a questão dos produtores do leite. Nós estamos com o Edição Extra, vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta, esse é o segundo bloco do Edição Extra, o programa criado para dar visibilidade às pautas, ideias, debates que acontecem na Assembleia Legislativa e repercutem por toda Santa Catarina. Nesse bloco, vamos falar de uma ação que envolve os produtores de leite. A bancada do Oeste Catarinense esteve reunida para discutir aí um projeto para tentar dar equilíbrio com relação a esses produtores na relação com outros estados. Ederson, o que que tu que és aí da região, o que que tu tens para nos dizer aí sobre esse movimento que começou com os produtores de leite daí, que estão conversando com a bancada da Assembleia Legislativa para que se construa um projeto para tentar diminuir essa disparidade que eles entendem que está acontecendo em relação a outros estados? Extremamente importante essa mobilização porque, vamos lá, se o consumidor chegar na prateleira do supermercado e muitas vezes ele não faz essa associação, mas nós que estamos aqui na região muito envolvidos, a gente às vezes olha o produto aqui do nosso estado, da nossa região na prateleira com um valor maior do que aquele que vem de fora. Você vai lá na caixinha, olha, onde é que foi produzido esse leite aqui? Ah, de tal marca vem lá de tal estado e está mais barato e você começa a observar tudo isso. Ah, mas vamos lá, logística e tudo mais, como que esse produto está com um valor menor? Então, essa questão tributária, a parte dos impostos, é preciso ter esse equilíbrio, quer dizer, o que a bancada está pedindo? Não é ter um benefício, ter uma vantagem, mas que ao menos seja equilibrado, que possa se tornar mais competitivo tendo esse equilíbrio do que os outros estados têm e que os produtores de Santa Catarina acabam enfrentando. Então, o estado é um dos principais produtores de leite hoje do Brasil, a nossa região é uma região muito forte na produção de leite, a gente tem vários produtores aqui com 600, 700, 800 animais produzindo leite diariamente, então, realmente volumes consideráveis dessa questão do alimento e a gente precisa ter esse diferencial, não, mas pelo menos ter esse equilíbrio, porque não faz sentido, nós estamos aqui no estado produtor, nós temos cooperativas, nós temos empresas que fazem todo o processo aqui e aí vem um produto de um outro estado, de uma outra região com um valor menor do que o que a gente tem aqui, o consumidor vai olhar para o preço, no final, existe toda essa questão de incentivar a produção, de valorizar o trabalho que é feito com os produtores daqui, valorizar as empresas que recebem o produto aqui, mas a gente tem que levar em consideração que na hora de você olhar assim, olha, alguns centavos de diferença acabam pesando entre você escolher entre A ou B, isso faz toda a diferença e o que a gente ressalta mesmo também é a queda no número de produtores de leite, isso a gente vê na prática, tem vários dados, tem várias estatísticas mostrando isso, que Santa Catarina vem sofrendo uma redução no número de produtores de leite, é claro, no outro lado crescem os maiores e o pequeno acaba tendo bastante dificuldade, coloco aqui como exemplo até meu próprio pai, que durante mais de 20 anos trabalhou com a produção de leite, um pequeno produtor e sempre com 15, 20 animais e que com os custos de produção, em função de ter uma quantidade, uma capacidade de produção menor, acabou tendo que optar por deixar de produzir, porque não tinha como chegar realmente a um valor em que se tornasse viável continuar produzindo leite, ele estava pagando para trabalhar, por um longo período ele pagou para trabalhar e aí teve que chegar a esse ponto de abrir mão da atividade, temos muitos pequenos produtores que acabam abandonando a produção de leite e é algo muito importante para as famílias, principalmente da nossa região, que são formadas por pequenas propriedades, porque você tem uma renda mensal, a gente tem várias áreas que produz grãos, muitas vezes o suíno ou aves, tem aquela renda no determinado período, quando você faz a entrega, você recebe aquele valor e aí você faz a gestão nos outros meses, a questão do leite ela é muito mais tranquila porque ela se aproxima de um salário, você sabe lá que no dia 5, no dia 10, enfim, você vai receber aquele valor e então você tem essa organização, então esse pedido, essa pressão, essa cobrança, ela tem que ser muito forte, porque não está se pedindo para ter um imposto, ter uma tributação menor que os outros estados, está se pedindo para ser igual, então realmente isso tem que chegar na prática. É isso aí, João Paulo Macedo, a gente fala dessa guerra fiscal que é uma coisa perniciosa que o Brasil precisava pensar melhor com relação a isso e ainda mais num estado geograficamente pequeno conosco com competidores como Paraná, como Rio Grande do Sul que são também os produtores grandes junto com Santa Catarina e com Minas Gerais, então é uma coisa muito perigosa que mexe com o preço do consumidor mas mexe com a economia, com geração de emprego, com geração de impostos. Olha, eu percebo aí que o Ederson conhece de perto, muito bem de perto, essa questão do produtor de leite, quem faz essa produção de leite. Aí vamos lá, vamos pegar. Claro que a mobilização maior acontece pelo oeste do estado, mas todo o estado de Santa Catarina e o sul aqui também, a produção de leite é bastante forte, porque tem alguns fatores aí, um deles, o da questão do equilíbrio na arrecadação da pequena propriedade rural, fixando, garantindo aquele salário mensal, que é uma situação diferente para quem tem grandes produções agrícolas que dependem de safras de outros produtos e são, muitas vezes, da terra, tira em apenas dois momentos a arrecadação em um volume maior. O leite permite ao pequeno produtor um faturamento regular. Isso é um aspecto bem importante. Outra questão também, as propriedades aqui do sul do estado também são, na sua grande maioria, pequenas propriedades rurais onde se encaixa bem a questão do produtor de leite. Outro aspecto, o terreno também acidentado que não permite lavouras, determinadas lavouras, permite, entretanto, a criação da produção de leite. Então, esses aspectos são importantes. Quando nós olhamos para a competitividade na questão leite, nós temos que lembrar que nós estamos no meio de dois estados que são maiores produtores que nós, até por uma questão óbvia em termos de extensão territorial e também com Minas Gerais muito próximo. Então, o item transporte para esses produtos chega muitas vezes com o valor equilibrado. O leite comprado do Rio Grande do Sul, o transporte dele para chegar aqui em Triciúma, no caso, ele é muito parecido com aquele do Oeste, se o do Oeste não é mais caro para chegar até aqui. E o inverso também é verdadeiro se a gente falar dos estados do Norte, que eu me refiro aí do Paraná e o estado de Minas Gerais. Então, essa questão muito tênue, essa linha muito tênue nesses valores do leite precisam ser considerados. Agora, a sobrevivência da pequena propriedade rural passa por uma política que pode ter, além dessa regulação da questão tributária, e olha, o papel do estado é esse, equilibrar a economia num país como nós temos, em que são vários estados com política independente, com uma política própria, capacidade de atuar melhor na questão de tributos, é muito importante que o estado olhe para os seus vizinhos e crie uma política de equilíbrio sobre o risco de matar a vaquinha de qualquer propriedade rural. E aí, existe uma outra questão que aqui começa a se intensificar também, começa a perceber que é uma tentativa dos produtores de leite de fazerem, e aí eu acho que sai da questão tributária e devem entrar na questão de SIDASC e outros órgãos, que é a questão da mecanização na produção leiteira. Eu mesmo fiz uma reportagem outro dia no rádio, essa, entrevistei um produtor, Donald, uma propriedade deve ter muitas o Ederson aí no Oeste do Estado, mas, por exemplo, o animal, a vaca, ela tem um dispositivo instalado na sua orelha que informa a ela, motiva a ela, vejam o que é a tecnologia, o cidadão não toca mais a mão no animal, dá um determinado horário, a vaca vai para a ordenha, isso nós temos aqui em Santa Catarina, gente, a vaca, ela é avisada pelo sistema, ela vai para a ordenha, a própria ordenha se acopla às tetas dessa vaca, extrai o leite naquela milimetragem exata, a vaca segue o seu ciclo, vai para a alimentação, ou seja, nós temos, então, tecnologia chegando aqui no Brasil, mais fora da realidade econômica para um setor que está castigado aqui em Santa Catarina com a questão não só do custo da instalação da tecnologia, mas também no sistema tributário, então, mexer no sistema tributário é um dos itens da cadeia produtiva do leite. Bom, o Ederson que é da região dos produtores de leite, mas foi o João Paulo Mestre que fez o trabalho de casa bonitinho, trouxe novidades bastante interessantes, e aí Ederson, eu quero puxar uma das falas ali do João no início, que é essa questão da logística, ele deu um exemplo que eu acho que é maravilhoso para isso, que é a questão, pô, produção do Rio Grande do Sul para Criciúma, dependendo de onde está localizado, o custo certamente da infraestrutura de transporte, é muito mais barato que descer esse caminhão do oeste do estado, também com a nossa qualidade, as nossas estradas que estão bastante ruins, claro que depende, importante saber de que região do Rio Grande do Sul vai sair esse produto, mas é um bom exemplo. Ederson, o Cindy Leite nessa reunião que teve com a presidência da Assembleia, disse que o estado já teve 122 empresas, e hoje são 94, 38 mil produtores, hoje 26 mil, e é um setor que mobiliza 150 mil pessoas em toda a cadeia produtiva. É possível perceber essa diminuição na geração de postos de trabalho, de empreendimentos, de produtores aí na região oeste, isso se sente? Com os pequenos com certeza, porque as famílias acabam por essa questão, você olhar no mensal quanto que você pode realmente ter de rentabilidade com atividade, você levar, colocar na ponta da caneta, tem muitos produtores pequenos fazendo essa conta e deixando atividade. O que a gente tem que levar em consideração é o impacto social para isso, porque esse produtor que ele deixa de trabalhar com o leite, qual atividade ele vai passar a desenvolver? Ele vai conseguir entrar na produção de frango, por exemplo, sem um investimento alto inicial, na suinocultura, ele vai passar a produzir grãos, mas muitas vezes produzir grãos ele tem um terreno acidentado, como o Merser comentou, e aí o leite acaba se tornando a principal fonte de renda para ele porque ele trabalha com a pastagem, ele trabalha com uma grama ali em que o gado consegue se alimentar e aí você tem uma realidade em que esse pequeno produtor encontra qual alternativa? Vou citar de novo um exemplo lá, o seu Mores lá em Jaborá, ele deixou a atividade leiteira e ele já tinha uma experiência, ele trabalhava na construção civil, ele é um pedreiro, então assim, ele focou a principal atividade dele hoje voltado para uma atividade em que não necessariamente ele precisaria estar no campo e quantas famílias podem fazer esse movimento de deixar o campo, deixar uma qualidade de vida boa, interessante, para quem sabe buscar uma oportunidade na cidade, a gente sabe que existe sim uma boa quantidade de empregos disponíveis hoje, a indústria está contratando, tem oportunidade de emprego, mas com qual renda que esse produtor consegue se adaptar ou então ele vai buscar uma outra atividade, mas ao mesmo tempo quanto ele consegue investir, o equipamento como esse que o Mestre comentou, a gente vê produtores na região aqui investindo, 700, 800 mil reais, que é o robô para fazer esse trabalho, quer dizer, você não coloca a mão realmente no animal, sabe, no momento da vacinação, uma situação e outra chave, mas no dia a dia o animal ele vai para a hora, decidiu se alimentar ou que vai ser feito o processo de retirada do leite do animal, às duas horas da manhã ele vai, não precisa ter uma pessoa lá para fazer isso, o robô vai ficar funcionando 24 horas por dia, mas aí quantos produtores têm a capacidade de fazer esse investimento e ganhar escala? Nós temos vários exemplos aqui de produtores que tinham 50, 60, 70, 80 animais e hoje passaram para 300, 400 animais, então estão investindo, mas já numa proporção muito maior, a gente tem uma preocupação com as pequenas propriedades que representam também uma faixa muito importante aqui para a nossa região e para o estado de Santa Catarina como um todo que tem as suas peculiaridades conforme a região, então tem essa preocupação muito forte, eu vejo que é importante estimular por isso, para que esse produtor possa permanecer, para que ele possa continuar desenvolvendo essa atividade, porque combinado a produção de leite geralmente ele consegue desenvolver mais uma situação ou outra e aí se fortalecer e se manter no campo, para quem sabe a gente não ter mais problemas sendo gerados na cidade, que é aquela pessoa que busca uma área urbana, tem dificuldade de encontrar um emprego, passa a ter outras dificuldades e geram outros problemas sociais também em decorrência disso, então é importante esse estímulo sim, a atividade leiteira ela tem um impacto, ela é importantíssima, é fundamental para o estado como um todo e eu acredito que essa pressão, essa cobrança, ela realmente tem um grau de importância muito grande. Eu tenho uma curiosidade, agora eu vou sair da condição de debatedor do assunto para uma condição de perquisador, a minha curiosidade é com relação, eu fico imaginando e eu não sei como funciona isso porque no oeste está a maior cooperativa na produção de leite, as maiores cooperativas estão no oeste, as principais empresas estão aí no oeste do estado, mas minha curiosidade é no momento que nós temos tecnologia chegando para a propriedade rural na produção do leite, se nós vamos ter um sistema ou se já existe algo semelhante ao sistema integrado de aves para essa questão da produção de leite, porque o sistema integrado oferece uma infraestrutura, ele oferece recursos para a implementação dessa tecnologia e essa é uma curiosidade que eu tenho, como funciona isso na região oeste? Não, eu vejo que no setor leiteiro não é estruturado, é um bom exemplo, esse comparativo com o setor de frangos, por exemplo, essa integração fortalece a chegada da tecnologia facilita o investimento e a gente não vê isso na prática acontecer, porque você pega, realmente, há um robô, um equipamento como esse que facilita muito no trabalho, no dia a dia, realmente, eu não vejo nada nesse aspecto de empresas, de cooperativas que possam ajudar e fomentar o investimento em tecnologia, porque ele é fundamental, se a gente pegar a avicultura há 20 anos atrás e o que ela é hoje, mudou muito, a mesma questão hoje a gente tem para a produção do leite, a diferença é que a avicultura ela conseguiu por esse método, por esse formato de trabalho, tornar, capilarizar, tornar mais próximo do produtor essa tecnologia, em compensação o leite são poucos que conseguem ter acesso, é uma tecnologia que parece algo hoje, tenho certeza, que vão ter produtores que estão nos acompanhando e que vão dizer nossa, é impossível para mim, eu jamais vou conseguir chegar num patamar desse, e a avicultura, a própria suinocultura em si, pelo formato, por esse método de trabalho, consegue realmente disseminar muito mais esse formato, eu não vejo, pode ser que exista alguém fazendo ou buscando, estruturando algo nesse sentido, mestre, mas eu confesso que não vi nada nesse formato por aqui não. Maravilha, senhores, respondido, mestre? Respondido, não, eu acho que, porque não tem, o pequeno produtor, ele não tem condições de comprar, disse muito bem o Ederson, o equipamento nesse montante, agora um sistema cooperado, sistema maior, sistema integrado, imagino eu, poderia regular isso, e o leite, a produção de leite, se nós somos um Estado pequeno e nós estamos aí competindo com grandes como Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais, me parece que até nesse sentido política de governo poderia se ter também nessa questão e um pouco além da questão tributária apenas, mas quem está falando é apenas um consumidor. É um consumidor, mas essa aí fica a dica, é importante que essa proposta para ser construída depois da eleição, mas também é importante que tenha celeridade, para que não se recolhe, recomece, estamos aí num ano de eleição, vai ter renovação na Assembleia Legislativa, tem eleição para o governo, pode ter renovação no governo ou mesmo o governo renovado, é importante que essas conversas sejam bem tabuladas agora para não ter que fazer um recomeço, um recomeço do zero a partir de 2023. Esse é o Edição Extra, nós vamos dar um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta, esse é o terceiro e último bloco do Edição Extra, nos dois primeiros blocos falamos de projetos ligados à economia e nesse vamos falar sobre projetos ligados à política sociais. Foi sancionado nessa semana o projeto que cria o Vale Leite para beneficiar crianças da rede pública do Estado. mais uma vez estamos falando de leite, mas agora com uma outra característica, uma característica mais social, importante, valorização aí das nossas crianças e, mestre, a gente que conhece um pouco sabe que tem muita criança que depende dessa alimentação na rede pública, tanto estadual quanto municipal, nesse caso é só estadual. Eu confesso que eu fiquei extremamente feliz ao ver um programa desse tipo, porque eu, em outras ocasiões, aqui mesmo no Prandrão, a Alexandre e o Ederson, eu já defendi que o Estado precisa ter um olhar especial em questão de subsídios de determinados segmentos, segmentos fundamentais para o desenvolvimento econômico, para criar uma equiparação com outros Estados. O país precisa ter uma política. Eu sou tão da velha guarda assim que eu sou do tempo em que a farinha de trigo ela era subsidiada pelo governo. O pão era subsidiado. O pão nosso de cada dia era subsidiado. Isso lá nos idos dos anos 60, acho que no final, até os anos 70 nós tínhamos isso. E o leite é um produto fundamental no consumo diário de uma família. então eu fiquei muito feliz com esse programa Vale Leite entrando aí para o ano que vem passando a valer os alunos de baixa renda as famílias recebendo diríamos essa porque ele ganha um caráter de recompensa para quem estiver no ambiente escolar a grosso modo falando mas ele é uma necessidade para uma questão nutricional do que nós vivemos num país que infelizmente ainda carece de programas que enfrentem a questão da alimentação de famílias mais carentes então e essa conexão alimentação com educação eu acho que esse é o tipo de de programa que merece um destaque muito especial. Ederson, quero ouvir a sua opinião e aí entra mais um agregador que é o incentivo também economia que a gente estava falando um pouquinho no bloco anterior porque também a ideia é que se valorize o pequeno produtor voltado ali com a questão da agricultura familiar nessa perspectiva qual é a sua avaliação nesse projeto aí? Importantíssimo justamente por trabalhar nessas duas frentes esse auxílio para o pequeno produtor o estímulo à economia a produção de leite como um todo a gente já viu em outras situações as escolas fazendo a compra dos produtores locais nessa questão dos alimentos acaba estimulando essa economia local acaba estimulando esse pequeno produtor e aí acaba sendo um aditivo um algo a mais nessa questão do leite também e tem uma função realmente muito importante você ter isso como um ponto a mais para que essa criança vá à escola talvez tem alguma pessoa aí que vai dizer assim ah, mas é uma vez na semana a criança vai ganhar uma caixinha de leite uma vez na semana pois é, mas para quantas famílias que a compra dessa uma caixinha de leite muitas vezes não pode ser feita que ela não é realizada porque realmente a família não tem condições não é por uma escolha é por realmente não conseguir fazer a compra e quantas crianças que vão à escola primeiramente com o principal objetivo de se alimentar de não aprender então a gente tem essa realidade tem muitas crianças muitas famílias que enfrentam uma situação difícil nós estamos em um estado que tem uma qualidade de vida muito boa sim mas a gente não pode colocar uma régua do médio para cima a gente tem que olhar também para aquelas pessoas que têm uma necessidade e eu estava lembrando aqui de um programa que existiu aqui no município de Chancherê que era o leite e pão amigo quer dizer a criança também levava o pão para casa tinha um determinado dia da semana ali que a criança levava o pão levava o leite e tal e que se não me falo a memória agora se tornou só direcionado para o leite também já tem alguma coisa ainda nesse formato aqui no município mas há muito tempo principalmente quando foi lançado alguns anos atrás teve um impacto bem significativo isso tornou algo muito difundido esse programa voltado não só para o leite mas também com a questão do pão lembrando o mestre comentando ali da farinha e tudo mais lembrei desse programa aqui no município de Chancherê então esse estímulo pode parecer no primeiro momento que algo que uma vez na semana mas eu acredito que vai ajudar vai impactar sim vai ter muito pai vai ter muita mãe estimulando ainda mais querendo essa questão da presença do filho na escola porque a gente teve um problema sério de evasão escolar em função da pandemia então acaba sendo esse estímulo a mais e complementando essa questão também de valorizar os produtores aqui do nosso estado que precisam desse estímulo precisam desse incentivo também com o consumo do leite que é importante sim na nossa questão de alimentação tem um grau de importância também que a gente tem que destacar só para falar que essa parte que o Ederson falou da régua para cima é isso Santa Catarina realmente tem índices muito bons mas não é uma ilha dentro de um país chamado Brasil e tem sim fome tem sim as pessoas passando dificuldades e um exemplo claro a gente pôde perceber isso durante a pandemia quando as escolas suspenderam as atividades e muitas famílias eu tenho dois filhos pequenos em escola pública e muitas famílias ficaram sem aquela refeição aquela refeição que tinham que muitas vezes ajudava era muito importante era a janta deles às vezes era o café da manhã deles e a gente percebeu as escolas se mobilizando com as famílias indo buscar cestas básicas mensalmente ali para conseguir se segurar então essa coisa da régua é muito importante que você falou e outra coisa gente com fome já é difícil o aprendizado gente com fome tem muito mais dificuldade então é importante ter essa coisa que às vezes quem está nos assistindo não, mas isso é pouco isso é aleatório isso é pequeno mas não é é pequeno para nós que estamos aqui é pequeno para quem talvez está nos assistindo mas tem muita gente que passa dificuldade Mestre desculpa ter te interrompido não, não fosse muito feliz no que tu disseste agora Alexandre a gente tem que olhar para ensinar é a questão da segurança alimentar consequentemente o aumento do rendimento escolar dessas crianças complementa volta aquele assunto que nós abordamos anteriormente também contemplando e estimulando o setor produtivo então ele fecha ele fecha uma cadeia muito interessante é pouco ainda se prevê aí um mito de leite todas as semanas é por semana por criança o aluno que tem direito ele precisa estar inscrito naqueles programas do governo aliás o que é uma questão também é de criar disciplinas é de organização do governo eu gosto muito desses cadastros criados pelo governo em que os órgãos públicos as prefeituras governo do estado governo federal não percam não percam de vista o cidadão porque bateu a fome o cidadão vai buscar esse benefício tem o benefício ele necessariamente vai se cadastrar ele vai entrar no mapa é de do contexto da fome é em qualquer ou mesmo da ausência na escola do êxodo escolar então sou fã desses programas que acompanham e que trocam fazem essa troca aí como uma recompensa você tem esse benefício mas para isso a criança precisa estar na escola para isso precisa fazer parte de um programa tem que estar cadastrado em um programa e outra questão para fechar aí vou fugindo um pouco desse tema mas dentro do aspecto social ainda que o foco seja a mãe seja não o chefe que o chefe da família que a chefia da família fique com a mulher a mãe porque isso é da nossa natureza é da natureza humana individual e coletiva esse amparo maternal a uma família então é pouco o nito de leite é mas é o caminho para chegar no segundo terceiro e quem sabe cinco litros por semana um dia na vacuna e tu falaste bem a questão de ter um cadastro que é o tal do Cade Único que eles chamam e tal que é importante para que os governos tenham uma estatística real para serem trabalhados a gente sabe que tem distorção tem gente que faz falcatrua de tudo quanto é jeito mas é importante para que o governo tenha essa estatística real de quem passa essa dificuldade para que foque nessas pessoas para tentar levar elas para uma condição mais de dignidade gente nós temos aí quatro minutos rapidinho eu quero tratar de um último tema que eu confesso que eu não conhecia a lei e que talvez seja esse um dos problemas também às vezes as leis precisam ser mais divulgadas aí nós temos que fazer nossa meia culpa enquanto imprensa meia culpa como governo do estado como assembleia legislativa para divulgar que foi aprovada uma lei que amplia a idade mínima para quem tem gestação múltipla ou seja uma mãe que tem acima de três crianças para receber um auxílio financeiro antes ela encerrava quando essa criança chegava aos 12 anos e essa lei foi ampliada para os 18 anos é 500 reais para cada criança obviamente para voltando a história do cadastro único para uma pessoa que tem uma condição de dificuldade é maior mas é uma lei também importante para tentar dar um mínimo de dignidade para as pessoas que precisam disso Ederson quero te ouvir rapidamente para encerrar também depois o João importantíssimo eu também não tinha conhecimento sobre essa lei a gente realmente tem que se colocar no ponto de nós somos veículos de comunicação e temos que levar essas informações mas muitas vezes o próprio governo também pode comunicar repassar isso essa informação porque tenho certeza que são muitas famílias que podem ser beneficiadas que podem ter esse benefício e é uma diferença considerável você está aumentando em um terço o tempo em que essa família vai receber o benefício e realmente você levar em consideração dos 12 aos 18 anos você tem um período com muitas despesas com muito custo o custo de alimentação ele é considerável nesse período a gente conversava com pessoas com amigos nossos com filhos de adolescentes e dizia meu Deus do céu eles estão comendo por dois adultos nessa faixa etária então a gente está falando de uma coisa muito básica de alimentação nós não estamos falando de comprar um celular caro não a gente está falando de alimentação então tem que puxar isso para a realidade realmente tem um impacto positivo muito boa essa iniciativa com certeza vai colaborar bastante vai impactar são 500 reais é claro que muitas vezes o custo de despesa é muito maior que isso mas já é um benefício já é uma ajuda que vai realmente contribuir para essa família até porque existem casos para arrematar aqui Alexandre em que são as famosas vaquinhas as contribuições que acabam sendo o apelo de determinadas famílias surpreendidas às vezes com novas vidas que estão aí e que nós como sociedade temos o dever de trazê-las para o nosso ambiente nós somos também de alguma maneira responsáveis por esses seres humanos que são colocados se eles estão em uma família que não tem as melhores condições mas nós precisamos ter essa preocupação coletiva nós não fizemos nós não somos uma andorinha sozinha nós precisamos estar juntos maravilha com esse recado eu acho que está na hora da gente fechar o programa João Paulo Ederson obrigado mais uma vez por vocês terem aceitado o convite por ter abrilhantado esse debate até a próxima muito obrigado Alexandre obrigado João Paulo aí também e até uma próxima oportunidade com certeza Alexandre prazer muito grande Ederson também é sempre muito bom estar aqui na TV maravilha e agradecer a você que nos acompanhou até agora um grande abraço até a próxima Tchau Tchau Tchau